Mas o agito todo na capital do estado não foi somente por conta do comércio, do próprio movimento do comércio, em razão do dia dos pais. Guido Chivarsma, políticos, empresários também agitaram o centro da capital, protestando. É verdade, Maria Helena. A manifestação que aconteceu no sábado reuniu representantes da Federação das Indústrias de Santa Catarina e também da Câmara de Dirigentes e Logistas, além de, como você falou, deputados e outros políticos, representantes da classe política. Eles protestam contra a cobrança da CPMF, que deveria ser provisória e está aí mais do que permanente. A medida polêmica deve ser votada no Congresso em setembro. Uma caminhada intitulada Show CPMF reuniu o Conselho das Federações Empresariais de Santa Catarina, integrado, entre outros, pela FAESC, FEComércio, FIESC e FCDL. Com faixas, apitos, cartazes e panfletos, os manifestantes percorreram as principais ruas da cidade. O objetivo foi mobilizar no sentido da não aprovação da contribuição provisória sobre movimentação financeira, cuja votação no plenário da Câmara Federal está prevista para este ano. O tributo surgiu com a finalidade de buscar recursos para o precário sistema de saúde existente no Brasil. É o momento certo para nós podermos eliminar esse tributo, que tanto nos prejudica. Quando digo a nós, é você, é qualquer pessoa, mesmo aquele que não movimenta conta bancária, também paga esse tributo. E se esse dinheiro, que para este ano está previsto cerca de 36 bilhões de reais, ficasse em circulação dentro das pessoas, no bolso das pessoas, nós teríamos mais vendas, mais comércio, mais empregos, mais produção nas fábricas iria contribuir. E atualmente esse dinheiro é recolhido e ninguém sabe para onde se aplica. Ele foi criado há 11 anos atrás com uma finalidade que até hoje não foi resolvido nada, porque a saúde hoje é pior do que há 11 anos atrás. Como a CDL já tinha feito uma manifestação em maio, a pioneira no Brasil sobre a CPMF, nós somos a entidade que está mais estruturada para essa manifestação e que mais apoiamos a extinção da CPMF. As manifestações de sábado ocorreram simultaneamente em Florianópolis, Blumenau, Chapecó e Tubarão. Outras caminhadas estão sendo organizadas pelo movimento Show CPMF em nove cidades do estado, entre elas Itajaí, Lages e Criciúma. Os protestos se estendem até 22 de setembro. Os líderes do movimento afirmaram que irão divulgar na internet o número do telefone celular de todos os parlamentares que são a favor da continuidade da CPMF. Quem poderá mudar isso são os parlamentares, deputados federais e senadores, que foram colocados pelo povo, votados pelo povo, colocados para trabalhar para o povo. E vamos ver se realmente eles vão fazer isso. Porque aquele que não fizer, nós iremos colocar o nome desse deputado, desse parlamentar, num banner que foi instalado no prédio da Fiesc, no lado externo, para que todos venham conhecer essas pessoas que são contra a população, contra a sociedade que vota neles. E quem é responsável pela renovação, pela manutenção ou não da CPMF, são senadores e deputados. E durante a eleição, esses mesmos senadores e deputados tiveram os seus eleitores pedindo voto, dizendo que iam diminuir o imposto que o brasileiro paga, que é mais de 40% de tudo que ele ganha vai de imposto para o governo, dizendo não aumento de imposto. Agora é o momento de cobrar, é o momento que está chegando a hora da razão no Congresso Nacional e que o eleitor pode cobrar do seu deputado a posição que ele assumiu lá na eleição de diminuir o imposto. Portanto, a CPMF tem prazo para acabar, tem 31 de dezembro desse ano. É o único imposto que tem esse prazo. Depende de deputados e senadores e da vontade popular. Nós vamos fazer a nossa parte.